Bom dia, gente. Bom dia. Boa tarde, né? Que na verdade já é boa tarde. Vou desligar aqui o ventilador rapidinho pra falar com vocês. Teve um vídeo que eu postei que... Ficou... Acho que foi o do fogão, né? Falando sobre o rolê lá do fogão. Ficou muito barulho de ventilador, mas, gente... Desculpa, mas tá muito calor. Muito calor. E eu vou engravar esse vídeo aqui. Gente, eu tô me sentindo muito na bad. Muito, muito. Mas de... Assim, gente, eu tô um caco. Olha o da pessoa, tipo... Minha raiz tá bem grande, mas eu não vou pintar agora. Porque eu... Fiz progressiva, né? Progressiva e... Botox. Meus passados. Então, eu não quero passar tinta agora. Vou ver se eu pintou ele só em fevereiro. Então, eu vou ter que aguentar essa raiz. Já até comprei a tinta. Vamos ver se eu aguento. Ih, tem que tirar o copo que eu tomei café da linha. É aquela, né? Que se perde no que tá falando. A minha unha caiu. Essa. Essa aqui eu fui fazer aquele teste do Instagram. Sabe? Sabe aquele teste de você pintar com sombras? Ficou um cocô. Vou tirar. Vou ver se eu tiro essas unhas postiças e pinto. Porque eu tô usando... Eu uso muita, né? Unha postiça. Nem é pelo tamanho. Porque eu não ligo pra unha curta. Mas é por conta do esmalte que não dura nada na minha unha. Então, a postiça pra mim é... Boa. Já usei a crigel. Já usei fibra de vidro. Mas eu não gosto muito de fazer coisas que eu dependa de outras pessoas. Sabe? De... Ah, eu tenho que ir lá na PQP fazer unha. Ah, eu não gosto. A única coisa que eu faço sem ser eu, que eu faço fora é minha progressiva. E mesmo assim, ela vem na minha casa. Então, como tudo é muito corrido, eu acho muito chato ter que ficar e fazer manutenção. É tudo da torta aqui pra falar com vocês. A minha unha do pé, eu tenho que pintar. Eu não lembro nem qual foi a última vez que eu fiz essa unha do pé. Ela tá descascando. Tem só um cotoco de esmalte. É pior ainda do que quando a unha tá sem fazer, né? Quando tem um resto de esmalte na unha. Tá me incomodando demais. Nesse calor dos infernos, quando eu tenho que ir na rua, tipo, resolver alguma coisa, eu vou de sapato fechado. Porque eu tenho vergonha. Vou resolver isso hoje. A minha sombrancelha está um bagaço, a bagaceira. E é isso. Tomei um banho bem gostoso agora. Mas eu tô suando, né? Porque desliga o ventilador. Coloquei uma roupinha de dormir, porque é a coisa mais confortável que tem pra ficar em casa. E vou a mãe comigo se animar. Talvez eu passe alguma coisa no meu rosto mais tarde. Eu lavo ele, esfoliei. Depois eu passo um creme, vamos ver. Eu vou fazer uma chapinha no cabelo. Mesmo estando calor, estando muito calor, eu vou fazer uma chapinha. Porque ele fica mais apresentável como que eu prendi o cabelo. Mesmo que seja pra prender, sabe? Ah, sei lá. Eu acho que fica melhor. Então, me acompanha aí. E às vezes a gente cuida tanto da casa, né? A gente cuida tanto dos outros que esquece de cuidar da gente, né? Então, vambora. Aqui numa série. Pra ir assistindo enquanto faço minhas coisas. O controle do negócio tá descarregando. Tá ruim. Eu tô vendo essa série aqui, ó. Zona... Ai, a garrafa tá na frente. Aqui em cima. Zona de separação. Na verdade, eu comecei a ver ontem de madrugada. E... Tem que limpar a minha televisão, né? Mas bora assistir, fazer nossas coisas. Esse negócio aqui é maravilhoso. Pra quem quer fazer assombrancelar rapidinho. Aqui não tá dando pra ver direito. Mas... Já tá bem grande. E... Pra quem não enxerga direito pra tirar da pizza como eu, sem óculos, É maravilhoso. Gente, o Bruno me ligou agora. Falando que ele tá lá no sacolão. É aqui perto de casa, né? No Hortifruti. E pedindo pra eu ir lá encontrar com ele. Porque ele tá de moto, né? Então, eu ajudo ele a trazer as coisas. Que ele vai comprar ovo e tal. Vai ser difícil de trazer. E eu vou sair assim. Com as unhas nessa situação, ó. Ainda bem que eu tô tentando acabar. Vou te mostrar a unha do pé. A unha do pé tá assim. Toda borrocada que eu não tiro o borrado. E... A unha da mão tá assim. Vou pegar aqui meu telefone. Ó. Vou pegar aqui meu telefone. Tava baixando pra pegar meu telefone. Meu telefone tá na minha mão. Ai, Jesus. Vou pegar a máscara. Vou lá ir com outra coisa. Gente, como eu disse. Lá tava com o preço muito bom. Esse queijo aqui tá R$7,00. R$6,99. Mais barato que no mercado. O ninho também. Tá mais barato do que no mercado. A gente comprou uva. Mamão. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem tomate que machucou na bolsa. Pimentão. Aranja. Melão. Boas caixinhas de morango aqui. Tô sem espaço pra mostrar direito. Aqui tem maracujá que eu vou fazer um suco. Melão já mostrei. Não sei. Ai, não caia. Não caia, não caia. Aqui tem goiaba. Manga. Banana. Batata. Bruno, comprou mortadela. Limão. Compramos pão e comprei um feijão desse aqui lá. Gente, que tá R$5,00 e pouco. R$5,50. No Guanabara, isso tá um absurdo de caro. E foi isso. Ah, tem um ovo também que tá lá. Cartela de ovos. E só isso aqui deu R$100,00 e poucos reais. Tá difícil viver. Olha, gente. Fiz duas garrafas de 1,5 litro de suco de maracujá. Não gravei fazendo nada porque eu tô sem ter onde apoiar o celular. Então fica bem complicado. Aqui eu já temperei uma coxinha pra fazer mais tarde de janta. Fiquei a ver o que eu tava pintando na unha. Deixei um feijão de molho. Eu ia almoçar, gente. Fazer o almoço agora. Mas não vou não porque o Bruno já almoçou. Ele não tá com fome. Tem um pouquinho de sopa. Aquela sopa que a minha mãe me deu. Não sei se eu cheguei a gravar. Minha mãe me deu uma sopa maravilhosa. Ainda tem um pouquinho. Então eu vou comer ela. Aí, gente. Eu nem mostrei direito o fogão pra vocês, né? Porque, na verdade, eu queria tirar isso aqui, gente. Mas eu não tô conseguindo. E eu tô com medo de arranhar ele. Esse plástico aqui. Tô com medo de arranhar ele. Ainda não sei como tirar isso. Mas ele tá aqui. Já usei. Já usei forno. Já fiz bolo. Ele é maravilhoso pra limpar. A gente limpa muito, muito, muito rápido. Ele tá aqui. Eu tô sentindo falta de uma tampa. Ele não tem o tampo. Não dá pra botar paninho fofinho. Mas, gente. Automático. Maravilhoso. O forno. Ai. Acende. Primeira vez da minha vida que eu tenho um forno que acende. Olha, gente. Que delícia. Pena que tem pouquinho. Mas tá muito boa. Vou morrer de calor. Mas vou tomar. E aqui tem um suquinho de refresco de Guaraná. Olha, gente. Eu temperei o franguinho. Botei batata. É. Fazer com tipo batata rústica, sabe? Cortei. Temperei. Botei aqui. E vai pro forno. Vou fazer agora um vinagrete. Que eu amo. Eu tava muito tempo pra comer também. Mas eu tava sem pimentão. Agora eu vou fazer. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, gente, tô com a barriguinha cheia. E vocês nem sabem, eu fui lá na rua com o Bruno. Ai, o que que é isso? Acho que é maquiagem. Eu fui lá na rua com o Bruno, numa sorveteria que tem aqui perto de casa. Gente, lá vem um sorvete maravilhoso, maravilhoso. Trufado, sabe? A coisa mais gostosa. Só que tava fechado, gente. Foi meio na... Sem saber o horário, tava fechado já. E vou ver se eu vou lá amanhã. Porque, misericórdia, tá um calor, gente. Tá um calor, não se iludam. Só solto o cabelo agora pra falar com vocês. Pra parecer menos feio aqui. Mas tá muito quente, misericórdia. Então eu vou finalizar o vlog por aqui. Já é pra editar e mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Dá um like se gostou. E... Beijo e até os próximos vídeos. Tchau.